Vamos falar um pouquinho de abdômen, tá? Vamos falar um pouquinho de perder gordura localizada abdominal. Então, deixa eu me colocar aqui, ó, pra vocês aqui. Vocês estão me vendo bem? Legal? Olha só, quando eu falo de exercícios pra perder gordura localizada, abdômen, barriga, pochete, eu não tô falando de fazer 200, 300, 400 abdominais, não. Então, quando você faz abdômen, você fortalece o músculo, né? Então, por baixo dessa gordura, tem músculo. Então, quando eu fico fazendo só abdômen, eu vou deixar o meu músculo forte. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma combinação de treinos aeróbicos, treinos que vão acelerar o meu coração, vai fazer o meu coração bater mais forte, treinos que vão fazer o meu metabolismo acelerar, eu começo a transpirar. Se você não transpira, tá tudo bem também. Mas você tem que sentir uma temperatura corporal, o coração acelerado. E aí sim, esse processo de treino cardio vai fazer com que o metabolismo acelerar, e o coração batendo mais forte, bombeie o sangue, e o seu organismo começa a funcionar de uma forma mais rápida. Isso faz com que você perca gordura, tá? E aí, quando você começa a ter esse processo de cardio para perder gordura, e começa a fazer exercícios neuromusculares para fortalecer o músculo, aí você perde gordura e fortalece o músculo. Então, não adianta eu ficar fazendo só abdômen. Para perder barriga, eu não faço abdômen. Para perder barriga, eu misturo o treino cardio com exercícios de abdômen. E o mais importante, uma boa alimentação, diminuindo carboidrato, diminuindo industrializados, diminuindo refrigerante, açúcar, bebida alcoólica. Veja bem, não é deixar de comer, não é se privar, ser 880. Mas diminuir esses alimentos, você vai conseguir sim, ter então uma diminuição na gordura localizada. Então, é muito simples. Quero perder barriga, quero perder gordura. O que eu faço? Cárdio, abdômen e comida. Uma comida saudável. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Vamos para o nosso treino. Muito simples. O nosso HIIT de hoje, ele está dentro de um protocolo tabaco. São 20 segundos fazendo um exercício, 10 segundos de intervalo, de transição. Eu paro. Então, eu faço 20 segundos de um exercício, paro, 10 segundos, começo 20 segundos de novo. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma combinação de exercícios, e aí eu quero que você faça comigo, tá bom? Vou deixar essa aula gravada, para você ver a minha explicação, para você ver os exercícios, para você treinar. Se agora você não pode, está no carro, está trabalhando, pode treinar depois em qualquer outro horário. Beleza? Então, eu vou só abaixar aqui um pouquinho. Isso. Olha lá. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Então, eu quero que vocês olhem para mim. O primeiro exercício que a gente vai fazer, é o exercício aeróbico. Bom, o que é o exercício aeróbico? A gente vai pensar em uma corrida, um, dois, três, para, um, dois, três, para. Então, um, dois, três, para, um, dois, três, para, um, dois, três, para, um, dois, três, para, um, dois, três, para. Essa corrida, um, dois, três, vai fazer você acelerar o seu coração, e também vai fazer você aumentar a sua taxa de metabolismo, o seu gasto calórico. Ou seja, eu começo a correr rápido, eu começo a acelerar o meu coração, eu venho mais sangue, automaticamente, eu vou aumentar a minha taxa de metabolismo. Beleza? O segundo exercício, falando de abdômen, vamos pegar, então, o abdômen. Vamos fazer abdominal em pé. Abdomens em pé. As pés na largura dos ombros, trava o seu abdômen. Olha o que você vai fazer. Coloca as mãos atrás das orelhas, abre bem o seu cotovelo, e você vai fazer o movimento. na lateral, e subir o joelho, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Faz a torção do seu tronco. Puxa o ar para o nariz, e solta o ar pela boca. Depois, exercício para fortalecer as suas pernas. As pernas na largura dos ombros, você vai fazer agachamento. Fez o meus palcanhares. Agacha, sobe, agacha, e sobe. E para finalizar, uma perna na frente, uma perna atrás, politesoura. Rápido. Politesoura é um exercício bem simples. Então, você tem quatro movimentos, um, dois, três, quatro movimentos, para você treinar junto comigo. Cada movimento, 20 segundos, transição de 10 segundos. Tudo bem? Faz um joinha para mim, se ficou claro, se vocês estão prontas, se está tudo certo, se está tudo bem. Vou preparar o meu playlist. Vocês estão ouvindo bem a música aí, né? Estão me ouvindo bem também. Vamos lá? Depois, deixe o seu comentário, eu faço questão de curtir, de escrever, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos lá. Primeiro. A corrida, ó. Um, dois, três, para. Um, dois, três, para. Um, dois, três, para. Um, dois, três, para. Um, dois, três, um, dois, três. Movimento o seu corpo. Um, dois, três, para. Um, dois, três, para. Legal. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. O segundo movimento. Pernas. Para o nome. Gira. Procura manter os cotovelos abertos. Fecha as escápulas, dava o peitoral. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Gira o seu tronco. Solta o ar pela diagonal. Legal. Perna aberta, largura dos ombros, trava seu abdômen, peso dos calcanhares, agacha. A ideia aqui é o agachamento, tá? Postura. Traga e se adora. Inspira, expira. Legal. Próximo e útil exercício. Uma perna na frente, uma perna atrás, trava, troca rápido. Isso. Olha lá. Rápido, na troca, tá? Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Legal. Você vai repetir tudo de novo, tá? Vai fazer tudo de novo. Trava. Começa na corrida, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. O joelho mais alto e a corrida mais rápida. Acelera o seu coração. Rombeia mais sangue no seu corpo. Acelera o seu metabolismo. Legal. O segundo exercício, exercício neuromuscular. Força abdominal e tensões. Os pés paralelos. Abre. Coluna bem ereta, tá? Os cotovelos abertos vão melhorar a postura do seu corpo, da sua coluna. Gira. Trabalha o equilíbrio. Coordenação motora. Legal. Ótimo. Beleza. Agachamento. Perna. Também acelera o coração e a língua muscular. Fortalece, ó. Embaixo e em cima. Não deixe o seu joelho passar a ponta dos pés. Tá? Não transfere o peso do corpo para a ponta do pé. Sempre pressão nos calcanhares. Glute contraído. Abidão contraído. Agora, card de novo. Um movimento simples para acelerar o coração. Politisor. Perna frente, perna atrás. Aqui, você fica praticamente na ponta do pé. O calcainado não encosta no chão. Tá? Vamos lá. braço solto. Legal. Olha só. A gente fez um round. Esse round teve quatro minutos. Você já entendeu o exercício. Os exercícios. As combinações. Esse treino pode ser para você que está começando. Se você está começando hoje, para por aqui. Tá tudo bem. Fiz uma série. Quatro minutos. Marcelo, isso é o suficiente? Sim. Isso é o suficiente para você que está começando. Gasto calórico. Mas a gente vai se desafiar e vai fazer o segundo. Bom dia, filha. Tudo bem, meu amor? Minha filha acabou de acordar. E agora a gente vai fazer mais um round. Mais quatro minutos. Qual é a ideia? Tenta fazer mais forte. Tenta fazer mais rápido. Para você aumentar o gasto calórico. Combinado? Vamos lá, então. Mais um round. Prepare. Quatro. Três. Dois. Combina. Rápido. A velocidade determina o resultado. Rápido. Respiração. Percebe a diferença da velocidade? É isso que vai fazer você ter resultado. precisão. Velocidade. Aqui, aumenta a amplitude. Como eu aumento a amplitude aqui, professor? O joelho mais alto que o quadril. Dá uma joelhada para cima. Legal. perceba que nesse segundo round quando eu passo mais velocidade ou mais amplitude o treino é mais epicente. Agacha. Mais rápido. Olha a velocidade. Rápido. Embaixo e em cima. Força abdominal. Força abdominal. Força abdominal. Stop. Como é que está o seu coração? A sensação de esforço? Sim? Tesouro. Rápido. 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 o mais rápido que você puder. Procura fazer essa aula de tens, tá, gente? Não faz descalço, não. Vamos lá. Velocidade. Mais rápido. Stop. Coração acelerou, né? Você tem mais um round. Mais dois minutos. Foi. Jorilhada. Um, dois. Jorilhada. Calma, calma. Jorilhada. Um, dois. Três, dois. Um, dois. Hit. Para derreter gordura. Para ter que ficar o seu corpo. Treinos assim são eficientes para diminuir a pança e aumentar o músculo. Foi. Força, força. Não desiste agora. Não desiste agora. Então, não deixa. Lá. Começa a pegar tudo. Coração, perna. Acelera. Esse é o objetivo. Agachamento. Vai. Quando você quer alguma coisa, você tem que ir atrás. Você tem que dedicar um tempo da sua vida para conquistar os seus objetivos. Treinar todos os dias. não é bom só para o físico. Mas para a mente. Treino o corpo. Treino a mente. Para acabar. Tesoura. Mais rápido que você puder. Me dá a mão. Vem comigo. Vem. Vem. Último. Acelera. Para acabar. Mais rápido que você puder. Rápido. 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 Respira. Muito bom. Condiciona seu corpo. Volta calmo e anda. Qual é o seu sentimento agora? A gente fez dois rounds. Dois blocos de treino. No primeiro, a gente conheceu os movimentos. E aí, com certeza, o nosso gasto calórico foi um pouco menor. foram quatro minutos. Depois eu dei uma pausa e disse que você podia fazer mais rápido na corrida. Subir o joelho mais alto que a linha do seu quadril. Aqui é uma coisa. Aqui é outra. Na tesoura. Então, quando você quer diminuir a pochete, quando você quer diminuir a gordura localizada, não fica só nos abdominais. Faça treinos combinados. Combinados. cardio, neuromuscular. Isso é importante. É assim que você gera resultado. É isso que a gente quer. Que você treine em casa de uma forma segura, simples e eficiente. E que realmente o treino traga resultado pra você. Tá bom? Claro que aqui os nossos treinos é uma amostra grátis de tudo que a gente faz dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso site. Então, hoje foi só pra mostrar um pouquinho do HIIT e explicar pra vocês o que é o cardio, como eu derreto gordura, como eu faço pra queimar gordura localizada. E quais são os exercícios que eu posso misturar pra ao mesmo tempo também ter qualidade muscular, perder a flacidez, né, deixar o músculo mais durinho. Combinado? Um super beijo, obrigado pela presença de todo mundo, uma excelente terça-feira pra vocês, até a próxima. Beijo, tchau!